Caraqueiro Jantar Nesses momentos não adianta Recolhimento do produto acabado, Sinatrex Pomada, apresentação de uma bisnaga de 3,5 gramas do lote 3OA14. Este recolhimento é uma decisão voluntária da empresa mediante identificação de alteração. Do aspecto de algumas unidades deste lote, apresentando alteração da cor amarelada para coloração marrom. As possíveis causas da alteração do aspecto podem estar relacionadas à presença de microfuros ou mesmo vazamento na bisnaga, ocasionando susceptibilidade à presença de umidade no produto acabado. Não se estende a nenhum outro lote deste medicamento, sendo restrito ao lote 3OA14. Mediante apresentação desta carta, disponibilizamos o acesso ao QR Code, que direcionará ao site corporativo, contendo demais esclarecimentos e informações acerca da não conformidade detectada. Caso esteja em uso deste lote, interrompa imediatamente, pois pode ocorrer a diminuição do efeito desejado. Proceda com relato junto à sua unidade de aquisição do medicamento. Para substituição do mesmo, a empresa agradece a atenção e coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos. Através da Central de Atendimento ao Cliente, pelo número 0800 707 1212, ou por e-mail.